Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Passado agora você vai acompanhar as primeiras impressões do lançamento da Volkswagen que chega em nosso mercado, que é o Polo GTS. O Henrique Pereira foi até São Paulo e acompanhou ali perto e apresenta pra gente agora dar um resumo das principais novidades que chegam com o Polo GTS aqui no Mecânico Online. Olá Henrique, tudo bem? Alô Tarcísio, amigos da Mecânico Online, estamos no autódromo de Velocità, no interior do estado de São Paulo, onde a Volkswagen lançou hoje o Polo GTS. Um carro que me surpreendeu bastante quanto a performance, quanto a suspensão, frenagem. O motor 1.4 turbo tem 150 cavalos de potência e já tem 25,5 quilos já aos 1500 RPM, ou seja, assim que você encosta o pé no acelerador, você já tem todo o torque disponível e ele mostra o que veio. Esse motor está acoplado a uma transmissão de 6 marchas automáticos com shift paddle, a troca das marchas no volante do carro, que agrada muita gente. O conjunto motor e câmbio foram feitos um para o outro. Na cidade ele agrada pelas trocas macias, imperceptíveis, bem escalonadas. E no uso com mais esportividade, as trocas são bem rápidas, não deixando nenhuma queda entre uma e a outra. Esse carro acelera aí de 0 a 100 em 8.4 segundos. É muito bacana para esse tamanho de veículo. E atinge uma velocidade máxima, dita pela Volkswagen, de 207 km por hora. Foi um carro que me chamou muita atenção, porque desde o primeiro instante, quando você acelera, ele sai te empurrando no banco e não para, e as marchas vão trocando, a velocidade vai vindo. Da mesma forma que a Volkswagen caprichou na performance, eles capricharam no sistema de freios. São freio a disco nas quatro rodas, controlados hidraulicamente e eletronicamente, e o carro para tão bem quanto acelera. Uma entrada de curva, uma necessidade de uma freagem emergencial, esse carro, ele estanca como se deve, sem escorregar. A suspensão é um mundo à parte. A Volkswagen, ela enrijeceu tanto a barra estabilizadora dianteira, quanto o eixo traseiro. O que te põe o carro no chão, ele te obedece. Para onde você vir, ele vai. Ele não rola suspensão de forma nenhuma. Não chega a ser dura num carro esportivo, ela está num compromisso muito bom e faz as curvas sem tendências a sair. A direção elétrica, ela foi recalibrada. Então, quando você opera o carro e escolhe a forma que você quer dirigir, numa forma esportiva, ela vai ficar mais dura. E a forma normal, de cidade econômica, o carro vai ficar mais leve. Então, isso é muito interessante, porque há velocidades mais altas, é interessante se ter um volante mais pesadinho. O visual desse carro me agradou bastante também pelos detalhes. Ele tem vários detalhes em vermelho. Tanto o farol dianteiro, quanto as laternas traseiras, são todas em LED. A roda de 17 polegadas chama bastante atenção, além de trazer o conforto esportivo para o carro. Ele tem spoiler na traseira, tem saias laterais, a grade e a fronte do carro é totalmente nova. Então, é um carro que está com todos os pequenos detalhes, de muito bom gosto, nada exagerado, dando uma cara esportiva para o polo. O interior do carro, da mesma forma que o exterior, também tem bastante detalhe. Costura do banco em couro, vermelha. Depois você tem no painel, detalhes nas saídas de ar em vermelho. O banco te abraça, é um banco duro, um banco esportivo. É duro, mas não chega a ser desconfortável, mas sim, te segura no lugar, principalmente durante as curvas. Agora, o painel central é um capítulo à parte. Eles puseram um touchscreen de 8 polegadas e ele é rebatível com o painel central do carro. E você tem várias formas de programar esse conjunto, vendo mapa, telefone, rádio, o que você desejar. E traz também algumas informações a mais, como pressão de turbo, temperatura do óleo, temperatura da água. Ele é muito completo e programável. Então, precisa fazer um curso de uma hora para poder entender um pouco mais como é que ele funciona. Mas, no fim do dia, é um aspecto muito interessante você poder monitorar aceleração, potência, temperatura, no painel com relógios de um visual muito grande. O teste foi feito no autódromo. Nós dirigimos nessa pista. É um carro que agradou muito. Tivemos também a oportunidade de dirigir no circuito urbano e na estrada. E o que também mostrou o compromisso dele em todos esses sentidos. Foi um carro que me agradou bastante. Um carro bonito, um carro bem acabado, um carro de bom gosto. Tarcísio, um grande abraço. Um abraço para todos os nossos companheiros da Mecânica Online. Perfeito, Henrique. Um ótimo resumo do Polo GTS. Um carro que chega agora no mercado brasileiro. Um esportivo, literalmente, nacional. Com preço aí muito interessante. Quando a gente compara o pacote de tecnologias, a modernidade de todo o projeto que a Volkswagen coloca no Polo, que vem desenvolvendo aí com a nova Volkswagen e o pacote de itens que oferece aí, tornando o carro muito interessante na relação entre custo e benefício. E, claro, um esportivo que não fica apenas no visual, mas também no aspecto dinâmico, né? Na forma como o carro se comporta quando está na estrada ou até mesmo no circuito, como o Henrique aí bem falou. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a você do Mecânica Online, que acompanha nossos vídeos, nossas avaliações e primeira impressão. Dessa vez, o Polo GTS. Obrigado, Henrique. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado.